Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Numa viagem intergaláctica Pela galáxia da imaginação A bordo de uma estranave Onde eu sou o capitão Ou numa tasta em um castelo Eu rodopio e giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedo Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos, o que vamos fazer? Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio Muito bonito Bem equilibra, bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Papá, tiqui-tiqui-bum Papá, tiqui-tiqui-bum Numa viagem intergaláctica Pela galáxia da imaginação A bordo de uma estranave Onde eu sou o capitão Ou numa tasta em um castelo